Boa tarde, amigas e amigos telespectadores da TV Campus e da Rádio Universidade. Também estamos em rede com a Rádio Imembuí, a MFM. Estamos iniciando ao vivo o debate com os candidatos e a candidata à reitoria da UFSM para a gestão 2018 a 2021. Este debate é promovido pela Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM, com transmissão ao vivo da TV Campus, pelo canal 15 da NET e na internet, pela Rádio Universidade 800 AM e na internet e pelo Facebook da UFSM. Este debate terá cinco blocos de duração. No primeiro bloco, os candidatos fazem a sua apresentação inicial. No segundo bloco, fazem perguntas que serão respondidas pelos outros dois candidatos. No terceiro bloco, fazem perguntas dirigidas a um dos oponentes. No quarto bloco, respondem a perguntas encaminhadas pelo público por telefone. E no quinto bloco, farão suas considerações finais. Estão presentes conosco no estúdio da TV Campus, os candidatos Paulo Burman, da Chapa 1, para mudar ainda mais, Dalvan Heinert, da Chapa 2, Juntos por um Novo Amanhã, e Elenise Sangói Antunes, da Chapa 3, Coragem para mudar pela base. O público já pode fazer perguntas pelo telefone 3220-8983. As perguntas não podem ser dirigidas a nenhum dos candidatos, tem de ser de temas gerais, que possam ser respondidos pelos três concorrentes. Serão sorteadas três perguntas, cada uma representante de um dos segmentos da comunidade universitária, estudantes, docentes e técnico-administrativos. Vamos ao início do debate, com a apresentação dos candidatos e da candidata. Com a palavra, o candidato Paulo Burman, da Chapa 1. O senhor tem quatro minutos para a apresentação. Boa tarde aos telespectadores da TV Campus, ouvintes da Rádio Universidade, internautas que acompanham via Facebook, e toda a comunidade regional que acompanha com muito carinho e atenção o processo de escolha dos futuros dirigentes da Universidade Federal de Santa Maria. Boa tarde aos candidatos, à candidata. Estamos chegando ao final de um período de campanha que sempre se preocupou em apresentar propostas, discutir e defender a Universidade Federal de Santa Maria, seus servidores e estudantes. Conclamamos, nesse momento, a comunidade a participar da eleição e fortalecer esse espaço democrático de decisões da Universidade. Apresentamos essa candidatura com o professor Luciano Schuch, candidato a vice-reitor, escolhido pela sua liderança, capacidade de gestão, espírito jovem e empreendedor. Eu e o Luciano assumimos a candidatura como resultado do pedido e indicação feita por mais de 300 membros da comunidade reunidos em Assembleia e de oito direções de unidade que hoje chegam a somar onze, no total das quinze unidades. Nesses três anos e meio, restabelecemos o diálogo e o respeito com os três segmentos da Universidade. Promovemos uma forte integração regional e estruturamos um projeto que deu visibilidade nacional e internacional à Universidade Federal de Santa Maria. Tudo isto sem deixar de ampliar os investimentos em infraestrutura, fazendo mais com menos em meio a esta crise econômica. Com isso, a autoestima de estudantes, técnicos administrativos de educação e professores se elevou, mostrando que, sim, podemos mudar ainda mais. Por isso, a participação do Luciano, um servidor jovem, comprometido e dinâmico, que, além de um gestor responsável e competente, se faz fundamental para fortalecer e ampliar os avanços da Universidade, baseados no diálogo e na mudança com planejamento, na inovação, na democracia, na responsabilidade e na transparência. No compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade. No compromisso com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Na inserção regional, nacional e internacional, garantindo, assim, o engrandecimento e o resgate da grandeza da nossa Universidade. Na valorização dos professores, dos técnicos administrativos de educação e de todos os campos da nossa Universidade. Especialmente, nós queremos aproveitar esta oportunidade para fazer um chamado a toda a comunidade a participar desta eleição no dia 28 de junho, para que possamos continuar mudando a Universidade e fortalecendo todas as instâncias de democracia e de debate qualificado em todas as esferas da Universidade. A Universidade é o que é hoje, graças ao envolvimento e ao comprometimento de toda a comunidade, dos professores, dos técnicos administrativos de educação, dos estudantes e da comunidade regional, que nos olham atentamente com a sua crítica, com a sua observação e com a sua sugestão, que faz com que os dirigentes da instituição, atentos a todo esse processo, devolvam essas demandas em forma de ações que possam efetivamente melhorar e mudar ainda mais a Universidade. dia 28 de junho, participe da eleição. Venha fortalecer esse espaço à democracia, venha votar com a Chapa 1, para mudar ainda mais a Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada, professor Paulo Burma. Agora ouviremos o candidato da Chapa 2, Dalvan Reinert, que tem quatro minutos para a sua apresentação inicial. Bom, obrigado pelo espaço, oportunidade, gostaria de cumprimentar todos os nossos candidatos, pessoal do apoio, que está conduzindo o nosso debate, todos os que nos acompanham pela TV Campus, pelas rádios, internet e outras mídias. Nós estamos nos apresentando, eu, Dalvan Zé Reinert, o professor Pedro, Pedro Bruno Santos, como candidato a ser reitor e vice-reitor, nesse pleito, e estamos, assim, bastante confiantes, bastante emocionados e muito felizes quando chegamos próximo ao final de nossa campanha. Conseguimos mobilizar também muitas pessoas, muitos colegas, usar a experiência desses colegas através de grupos de trabalho, discussão, e colocamos todas as nossas intenções e as experiências num plano de gestão, composto por dezenas, por que não dizer centenas, de ações que nós pretendemos colocar em prática nessa nova conjuntura a partir de 2018. Nós sabemos que os desafios, as demandas são grandes, mas também sabemos que o nosso quadro de servidores, o nosso grupo de estudantes são altamente qualificados e que, certamente, venceremos todas essas demandas e esses desafios. Estamos falando de uma gestão qualificada e, por que não dizer, a partir da ação de um grupo qualificado, tanto de estudante, quanto de técnico, quanto de professores e também os nossos técnicos e professores aposentados que, certamente, agirão, contribuirão para, cada vez mais, construir a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Chapa 2, que é a nossa chapa, ela, nessas ações, certamente, olhou para a missão da Universidade, viu todas as partes que formam a formação, a construção do conhecimento, a difusão do conhecimento, que são feitos por pessoas e que formam essa missão, que formam esse nosso compromisso. Nós temos, assim, todas as ações voltadas para todo esse grupo, mas também temos algumas garantias que, ao decorrer do processo, nós fomos levantando e vimos que elas devem ser de ação imediata. Temos um trabalho forte para fazer no USME, temos uma série de problemas de pessoal, temos problemas de gestão, temos problemas que foram sendo acarretados, temos, em nível de graduação e de pós-graduação, queremos agir, queremos... E temos um programa bem específico para ação estudantil e, também, para os técnicos administrativos e educação, são ações voltadas para o seu ambiente de trabalho, para a qualidade do ambiente de trabalho, para a sua capacitação, sua qualificação e o bom desenvolvimento das atividades na nossa Universidade Federal de Santa Maria. Enfim, nós estamos chegando ao final do processo, hoje é o último dia de campanha, amanhã votam todos os nossos estudantes que são da Universidade Federal de Santa Maria, apesar de nós termos que avançar, que são os votantes do EAD, são alunos da UFSM, são UFSM, temos, dia 28, toda a nossa comunidade, Frederico, Palmeira, Cachoeira, Santa Maria, então, nós convidamos fortemente para que, junto conosco, nós consigamos atingir o objetivo da Universidade e nós queremos formar um novo amanhã. Por isso que a Chapa 2, ela é muito clara, nós temos que nos juntar e, juntos, nós faremos, com a Chapa 2, um novo amanhã da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado. Muito obrigado, candidato Dalvan Reinhart. Vamos agora com a apresentação da candidata da Chapa 3, professora Elenise Sangói Antunes. A senhora tem quatro minutos para a apresentação. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, aos colegas da Chapa 1 e da Chapa 2. A Chapa 3, ela foi construída a partir de um projeto coletivo, envolvendo professores, tais estudantes, que, a partir de um trabalho coletivo, encaminharam e construíram suas propostas de ensino, pesquisa, extensão, gestão universitária. A partir da definição desse projeto coletivo, fomos à construção de um perfil. Qual o perfil para a reitora ou reitor? Qual é o perfil de uma vice-reitora, de um vice-reitor? Foi um trabalho cuidado, foi um trabalho preciso. Não estávamos concorrendo a um cargo de poder, mas sim construindo um projeto de universidade, para além de todos nós, para além daqueles que nos representam. Inicialmente, fizeram algumas condições. O projeto da Chapa 3 tinha que ser autofinanciável, tinha que partir do financeiro das próprias candidatas ou candidatas. Teria que ter experiência em gestão pública, teria que ter compromisso com a universidade pública, gratuita e de qualidade. Tinha que acreditar na paridade de gênero, de segmento e racial com os cargos de gestão. E não poderia ter compromisso com cargos prévios para os pró-reitores ou pró-reitoras futuras. A partir disso, foram várias as buscas em vários centros de ensino. Em alguns momentos, achávamos que não iríamos levar o projeto à frente. Mas, inicialmente, chegaram ao meu nome. Eu sou a professora Elenise Sangóia Antunes, atual gestora do Centro da Educação, com 12 anos de experiência pública, e detentora do primeiro prêmio na história dessa universidade, da Controladoria Geral da União dos Portais de Transparência. Ao lado, tem o prazer e o privilégio de ter uma outra docente do Centro de Ciências Sociais Humanas, professora Laura, que tem uma vasta experiência na gestão pública, como diretora de uma unidade de ensino no campus de São Borja, ainda vinculada à Unipampa. Também pró-reitora de assuntos estudantis, chefe de departamento, coordenadores de curso, e também foi presidente da unidade sindical da Universidade de Brasília. Uma colega que eu tenho orgulho de estar ao meu lado, construindo passo a passo essa candidatura em relação ao que significa a gestão de um espaço muito importante, não de poder, mas sim de trabalho coletivo, democrático, solidário e autônomo. A chapa 3, brevemente, as suas pautas se referem à garantia de uma representação democrática de grupos de trabalhos interdisciplinares nos diversos centros de ensino. Também estamos implantando os portais de transparência através de um trabalho colaborativo com centros de ensino, com as pró-reitorias de extensão, o que se refere às verbas públicas do Programa Nacional de Assistência Estudantil, constituindo também um grupo de trabalho para auditar de vez a forma da Andifes, no sentido de ver os sete indicadores que estão nos balizando nas ações, o que se refere ao orçamento da Universidade. Também estamos estudando a viabilidade de ampliação tanto da moradia estudantil quanto também do que se refere à política de ampliação, de participação dos estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, o que se refere às cotas sociais e raciais dentro da Universidade. Também buscamos a ampliação dos restaurantes universitários, a melhoria da infraestrutura dos nossos campos, tratamento paritário no que se refere aos cursos do centro. Encerrado o tempo, professora Leandro. Muito obrigada. Encerradas as apresentações iniciais, vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com as perguntas que os candidatos farão para os outros dois concorrentes. TV Campos e Rádio Universidade ao vivo na consulta para a reitoria da UFSM em 2017. Conosco em rede, a Rádio Imembuia-M e FM. Voltamos com o debate da TV Campos e Rádio Universidade com os candidatos à reitoria da UFSM. Em cadeia conosco, a Rádio Imembuia-M e FM. Neste bloco, os candidatos fazem uma pergunta que será respondida pelos outros dois candidatos. Os candidatos terão um minuto para a pergunta, dois minutos para a resposta e um minuto para a réplica de quem perguntou. A primeira pergunta pelo sorteio será feita pelo candidato Paulo Burman e o primeiro a responder será o candidato Dalvan Reinhardt. Um minuto para a pergunta, professor Paulo Burman. A gestão pública deve se constituir num processo onde o interesse da instituição deve prevalecer sobre as vontades e interesses individuais. Considerando que a nossa gestão teve como forte marca o compartilhamento e a transparência ao propor critérios para todas as principais ações administrativas e continuará a fazê-lo como forma de evitar influências pessoais e de grupos, como vinha acontecendo, como a sua gestão irá tratar a distribuição, redistribuição e remoção de vagas de servidores. Professor Dalvan Reinhardt tem dois minutos para a resposta. Bom, uma boa pergunta. Ela entra bem no centro de várias questões. Nós, certamente, não temos o mesmo entendimento da premissa da pergunta e propusemos um outro plano de gestão, uma outra alternativa. E até nós estamos chamando de uma oposição construtiva, porque nessa questão nós colocamos dois princípios básicos. Nós colocamos e, ao longo da nossa campanha, nós falamos em todos os órgãos que nós fizemos, quase todos. Talvez tenhamos até passado em algum. Mas o primeiro é princípio de gestão. Nossa vida e o nosso, pelo menos todo o nosso programa, ele foi montado em cima do primeiro princípio, que é diálogo, saber ouvir, agregar e fazer. E o segundo, de estar próximo dos locais onde a universidade acontece, onde existem ações da Universidade Federal de Santa Maria. E nós, para exercitarmos esse princípio, nós colocamos alguma diretriz. Nessa questão, especificamente colocada no final, nós pretendemos trabalhar com perfil de pessoas. Não pretendemos fazer redistribuição de pessoas em vários órgãos. Pretendemos trabalhar em cima de perfil de pessoas que vão assumir os cargos principais, gerenciais, centrais, que vão estar conosco na reitoria. Sabemos que nós temos um quadro altamente qualificado e que fazem a universidade crescer ao longo do tempo. Mas nós queremos potencializar esse trabalho, escolhendo pessoas com perfil. Pessoas que têm a qualificação profissional para o cargo, pessoas que têm histórico de trabalho ao longo do tempo e pessoas que dialogam, pessoas que têm a facilidade, a chamada inteligência emocional, facilidade de fazer a conexão da administração central com a nossa comunidade. Assim, nós iremos perseverar e agir. Obrigado, professor Alvan. O senhor tem um minuto para a réplica, professor Paulo Burma. Primeiramente, nós precisamos acabar, de forma definitiva, com essa estratégia de, a cada mudança de gestão, remover servidores usando critérios políticos e fisiologistas. É o fim da negociação de balcão com vagas na gaveta. Foi isso que nós fizemos no início dessa gestão, apesar de todo o desmonte de boa parte da estrutura da gestão da universidade. Criamos uma normativa que rege pedidos de redistribuição e remoção de técnicos administrativos de educação e de docentes, o que estabeleceu um parâmetro de justiça e de critério para todas as demandas nesta direção. Criamos uma resolução para atividades do Magistério Superior Federal, Magistério Federal, sobre encargos e sobre encargos de estágios especiais, os critérios para distribuição de vagas entre as unidades de ensino que se basearam no princípio da impessoalidade em todas as ações. Obrigado, professor. Agora responde a mesma pergunta a candidata da chapa 3, professora Helenise, tem dois minutos para a resposta. Em primeiro lugar, a avaliação institucional como um princípio básico da gestão da chapa 3. Vamos avaliar, inclusive, a aplicação da portaria de redistribuição, que como bem foi mencionado pelo candidato da chapa 1. E também queremos redimensionar a força de trabalho a partir do PCC-TAE, que é uma das metas do PCC-TAE, e até então a gente não viu a adequação no que se refere a isso, e ela é importante para outras medidas administrativas que no decorrer da gestão iremos fazer. Um minuto para a réplica do professor Paulo Burma. A comunidade precisa tomar conhecimento que está em curso na universidade o programa de redimensionamento do quadro de pessoal. Mas, para além disso, esta gestão se esmerou ao recuperar pelo menos 26 vagas de docentes do quadro permanente da universidade. E o distribuiu a partir dos critérios estabelecidos, a partir do ranqueamento entre as unidades, o que estabeleceu um parâmetro de equilíbrio e de justiça entre todas as unidades. O fim do processo de distribuição de vagas no balcão. Isso foi fundamental para a recuperação da autoestima e para o planejamento das unidades e das subunidades. Para além disso, disponibilizamos 35 novas vagas para a profissão visitante, que foram igualmente distribuídas com critérios a partir de uma chamada pública, onde todos os programas tiveram oportunidade de se candidatar e pleitear as vagas. Aliás, várias delas já estão sendo utilizadas com a contratação de profissões visitantes nacionais e estrangeiros para fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade. Obrigada, professor Paulo Burman. Agora, a pergunta é da candidata Elenice Sangói, que tem um minuto para a pergunta, que será respondida em dois minutos para cada um dos candidatos. A razão da nossa existência na UFSM, tanto quanto técnicos administrativos, quanto docentes, são os nossos estudantes. Então, a pergunta que eu faço, tanto para a chapa 1 quanto para a chapa 2, é por que a cozinha e a ampliação do RU ainda não foi concluída ao longo das gestões em que ambos tiveram cargo de gestão. Professor Dalvan Reiner, que é o primeiro a responder, tem dois minutos para a resposta. Bem interessante, conveniente, né? Mas as questões de obra no serviço público, nós soubemos, acompanhamos ao longo do tempo, que elas passam por uma série de situações, desde o processo de licitação, acertar o contrato. Após isso, a realização, a empresa tem que fazer toda a obra para depois, toda em partes, para cada parte ser vistoriado e depois receber. Então, há problemas ao longo do tempo. Imagino que nós licitamos, a cozinha foi em 2012, 2013, e passaram esses três anos e meio. São problemas estruturais que nós temos que trabalhar e perseverar, e estar sempre atento para que se resolva. Mas também é interessante que, nesse processo, em 2013 nós não tínhamos fila no RU, e hoje nós temos fila no RU novamente. Então, nós vamos ter que trabalhar para que o nosso estudante, o nosso técnico, o nosso professor que usa o RU para alimentação não tenha que ficar 40 minutos, 50 minutos, especialmente na terça, quarta e quinta-feira, que são os dias de maior demanda do RU. Então, nós temos, assim, uma convicção que o RU3 é a prioridade. Nós colocamos no nosso último panfleto que a primeira obra nova que nós vamos usar recursos de orçamento de ano novo será o RU3. E vamos trabalhar para isso, porque nós temos a consciência de que mais e mais pessoas, com os problemas de tráfego, com a situação, com a nossa conjuntura atual, ficam mais no campus e até pela questão de horários que nós temos trabalhado também. Então, vamos trabalhar para que a cozinha fique pronta, se aumente o espaço, é o RU1 e nós façamos o RU3. A professora Lenise tem um minuto para a réplica. A chapa 3 entende prioritaria a conclusão dessa cozinha para atender também a demanda de crescimento com os nossos estudantes do RU1, bem como a necessidade de melhores condições de nossos técnicos administrativos que atuam dentro do nosso restaurante universitário. Todos eles merecem uma cozinha de ponta para poder dar condições e vazão a esse número expressivo de estudantes, de técnicos administrativos, inclusive docentes, que usam as instalações do nosso RU. Então, é proposta também da chapa 3 a ampliação do restaurante universitário, mas principalmente a melhoria desta cozinha, que é um pleito que dura há anos na busca de melhorias desta assistência para os nossos estudantes e a nossa comunidade universitária. Agora responde a mesma pergunta o candidato Paulo Burman. Dois minutos para a resposta, candidato. Muito boa a pergunta, porque nos permite falar sobre a cozinha e a obra da cozinha que já dura pelo menos quatro anos, um pouco mais talvez. Primeiro, nós tivemos um problema de projeto naquela obra da cozinha do restaurante universitário. E na sequência disso, resolvido o projeto, nós tivemos uma sequência de desistências das empresas que estavam contratadas para executar o serviço. Agora, conseguimos dar um ritmo normal e esperamos que até o final de novembro tenhamos a cozinha pronta, concluída e permitindo que não apenas possamos oferecer um espaço de melhor qualidade para a produção dos alimentos, como também para o bem-estar de todos os trabalhadores que atuam no restaurante universitário, como também a possibilidade de ampliação do refeitório do restaurante central. Já está falando em fila, já está em processo bastante avançado de obra, ampliação do refeitório do restaurante universitário 2. E nós não podemos centralizar a questão do restaurante universitário, apenas... Nós não podemos focar a questão do restaurante universitário, apenas as filas, apenas a sede. Temos uma demanda forte em Frederico Westphalen para a construção de uma unidade do restaurante universitário que hoje é utilizada em uma parceria com o Instituto Federal Farroupilha. Então, também nesse espaço vamos trabalhar. Temos o RU, o projeto de um restaurante universitário nesta região do CCSH, Colégio Politécnico e CCR, que pode efetivamente dar mais vazão e a redução, mais vazão à distribuição de alimentos e a redução das filas, sem dúvida nenhuma. As filas sempre existiram na universidade. Talvez agora, principalmente em função da demanda do grande número de estudantes que ocorrem ao restaurante universitário como referência na sua assistência estudantil, nós tenhamos aumentado essa demanda e nós não temos a capacidade suficiente para dar conta e dar vazão a todo esse procedimento. Vamos trabalhar fortemente na conclusão da cozinha que deve acontecer até o mês de novembro. Obrigada, professor. Agora, a professora Elenice tem um minuto para a réplica. A chapa 13 entende prioritária a ampliação de um terceiro RU, a melhoria das casas do estudante, a finalização dessa obra da cozinha para dar as condições necessárias de trabalho aos nossos técnicos administrativos e entende mais. Com a melhoria dessa cozinha, teremos, inclusive, condições de não termos mais o restaurante próximo ao CT, ao CCNE e ao CE com uma empresa licitada. A resposta para a chapa 3 é gestão, é auditoria aos contratos, é fiscalização nas obras, é busca do melhor desempenho em todas as nossas demandas de pró-infraestrutura, não só na nossa sede central, mas também nos nossos campos, que carecem, sim, desse olhar atento no que se refere à moradia estudantil, no que se refere ao restaurante universitário. Vamos agora à terceira e última pergunta do bloco. Quem faz o questionamento é o professor Dalvan. Um minuto para a pergunta. Nós, nos últimos anos, antes de 2014, fomos protagonistas fortes no sistema nacional, em termos de produção de pesquisa, em termos de liderança nos fóruns de pró-reitores, em termos de projetos, de grandes projetos para a Universidade Federal de Santa Maria. E nós gostaríamos de falar de pós-graduação. Nossa pró-reitoria foi, como disse, protagonista por vários anos e nos parece que houve um estacionamento, uma redução desse tipo de trabalho frente à pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Gostaria de saber, então, de consultar os candidatos quais as suas principais ações para nós resgatarmos, tratarmos a pós-graduação como protagonista do processo de produção de conhecimento dentro da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Quem responde inicialmente é a candidata da Chapa 3, professora Elenise, tem dois minutos para a resposta. A Chapa 3, enquanto coletivo de docentes, técnicos, administrativos e estudantes, entende que é uma graduação com qualidade que levará ao fortalecimento da pós-graduação. Temos que investir, sim, em bolsas de iniciação científica, temos que aumentar a nossa qualidade no que se refere aos cursos de formação de professores, tanto que defendemos um trabalho interdisciplinar e intercentros, bem como aumentar as verbas no que se refere aos editais pró-revistas, também apoio aos nossos pesquisadores na busca de editais que possam ranquear cada vez mais a nossa UFSM e, principalmente, o retorno do CTI Infra à nossa instituição. Agora, a réplica, então, réplica de um minuto para o professor Talvan. Todas essas ações mencionadas, mais algumas outras ações, certamente serão influência e impacto na nossa pró-reitoria, nas nossas ações de pós-graduação. Nós vimos que, na questão, especialmente, de ações frente à pós-graduação, nós tínhamos uma que era destaque, que trabalhava nessa linha. Era fazer a reunião dos coordenadores, era fazer o seminário, trazer as principais demandas e fazer uma ajuda mútua de programa para programa. Nós somos quase 80 cursos em programas de pós-graduação e essa experiência, de um para o outro, evita retrabalho e nos dá muitas ideias e também algumas ações que cada programa pode ir fazendo para que se estimule e se reforce novamente nosso sistema de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Resposta agora, dois minutos para o candidato Paulo Burma, da Chapa 1. Antes de responder ao professor Dalvan, eu gostaria de referir que, infelizmente, nesta reta final de campanha, a Universidade e seus servidores sofreram ataques injustificados em sua idoneidade e competência. Queremos aqui prestar apoio e solidariedade total, confiança à direção e servidores do Centro de Ciências da Saúde e aos servidores do USM, assim como da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e ao Campos de Cachoeira do Sul. Estas agressões não condizem com a postura ética e de respeito com a instituição, que é o que tem nos pautado durante toda a nossa gestão e durante todo o trabalho que temos desenvolvido à frente da Universidade. Os esclarecimentos e as respostas, inclusive jurídicas, virão no momento adequado. Preciso destacar que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa na nossa Universidade não passa por qualquer processo de estagulação, muito pelo contrário. Nós estamos crescendo linearmente. Criamos, nesses últimos três anos e meio, nove cursos de pós-graduação, cinco de mestrado e quatro de doutorado, e completando já os 117 cursos de pós-graduação em todos os níveis da Universidade. E estamos melhorando todos os nossos indicadores de qualidade na pós-graduação e na pesquisa da Universidade. Isso se deve ao trabalho inequívoco, consistente e sólido da Pró-Reitoria, da sua equipe e do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação e Pesquisa na Universidade, que atua de forma extremamente responsável, ética e séria. Desqualificar esse trabalho é, no mínimo, temerário e ataca, efetivamente, a idoneidade e a seriedade de todos os envolvidos no processo. Precisamos, aqui, resgatar isso. Não é à toa que a nossa Universidade figura entre as nove melhores universidades federais do país. São os indicadores da pós-graduação e da pesquisa que contribuem para isso. Então, figuramos... Obrigado. Obrigado, professor Burman. Um minuto para a réplica do professor Dalvan. Nós gostaríamos de adicionar a questão de prospecção de cursos. Mesmo lá dentro da saúde, há uma demanda grande de gestão hospitalar, de gestão de saúde. Em outros centros, nós temos que resgatar o papel do comitê assessor também em criar oportunidades. Agora está vindo um doutorado especial para a mais aplicado, que a CAPES lançou agora há pouco uma nova modalidade, que em quatro meses vai estar tudo regulamentado. Temos que também prospectar parcerias, as público-privadas, ou parcerias público-público, para dar um forgo, dar um apoio bastante significativo para as nossas linhas de pesquisa e nossos programas de pós-graduação. Acho que nós temos que resgatar também as equipes de trabalho, que é o que farão impulsionar toda a nossa prorretoria de pós-graduação em pesquisa. Muito obrigada aos candidatos. Encerramos assim o segundo bloco deste debate com os candidatos à reitoria da UFSM. Voltamos em seguida com o bloco em que os candidatos respondem a perguntas dirigidas entre eles. Lembramos que o público pode fazer perguntas pelo telefone 3220-8983. Repito, 3220-8983. Voltamos em seguida. Voltamos com o terceiro bloco do debate entre os candidatos à reitoria da UFSM. Neste bloco, as perguntas serão feitas diretamente pelos candidatos a outro dos oponentes com perguntas de livre escolha. Um candidato pode receber duas perguntas de seus oponentes. Pelo sorteio, a primeira candidata a perguntar é a professora Elenise, da Chapa 3. Diga quem a senhora pergunta e faça o questionamento em um minuto. A questão da Chapa 3 se refere a uma questão, a Chapa 1. Prezados colegas da Chapa 1, gostaria que vocês explicassem para nós qual foi o motivo da perda do CTI Infra para a UFSM. Essa pergunta faço também como gestora pública, mas também como pesquisadora na área da educação e também pelo impacto que o CTI Infra tem não só para as áreas tecnológicas, mas também para as humanidades. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Agora o candidato Paulo Burma, da Chapa 1, tem dois minutos para a resposta. A par de todos os indicadores positivos da nossa universidade, de fato, nós precisamos lamentar termos ficado de fora do último CTI Infra, que foi em 2014. Então, essa gestão fez um grande trabalho na recuperação de editais anteriores, de editais que estavam estagnados na FINEP por conta das dificuldades encontradas na relação da fundação da FATEC com a FINEP. E esse processo, esse trabalho de resgate nos proporcionou a entrada de recursos nada mais, nada menos que o seguinte. O edital 02 de 2008 estava encerrado e conseguimos reabrir e liberar 1,5 milhões de reais. O edital 01 de 2009 foram liberados 3 milhões e estava na mesma situação. O edital 01 de 2011 também conseguimos o resgate e a liberação de 1,1 milhões de reais. O edital 01 de 2013, que também estava encerrado ou encerrando, congelado, sem liberação de parcelas, conseguimos a liberação de 4,8 milhões de reais pelo fato da FATEC estar no CADIN por conta da falta de prestação de contas de alguns projetos vinculados à fundação. E nós tivemos um trabalho muito intenso nessa direção. De mais a mais, o edital de 2014 foi resultado de projetos montados, estruturados no ano anterior. Isto não é de responsabilidade da gestão, a gestão simplesmente deu sequência a esse processo e assim foi construído. E o governo federal cortou ainda 50% dos valores originalmente previstos. Então, de fato, nós temos que lamentar que tenhamos tido esse desempenho no início de 2014, sem esquecer que esse edital se refere ao ano de 2013. A universidade... Obrigado. Obrigado, professor Paulo Burma. A candidata Helenise, da Chapa 3, tem um minuto para a réplica. A Chapa 3 defende o retorno do CTEINFA para o FSM, ressaltando a importância não só para os cursos nas áreas tecnológicas, mas também pelas humanidades. A partir de um trabalho interligado entre o Centro de Educação, Centro de Artes e Letras e também o Centro de Ciências Sociais Humanas, conseguimos conquistar um CTEINFA estratégico que se refere ao Museu do Conhecimento. Esse CTEINFA precisa voltar, ele precisa retomar para que nós possamos ter, de fato, o crescimento na pós-graduação tão almejado e tão pleiteado por nossos pesquisadores das diversas áreas do conhecimento da UFSM. E é esse compromisso que a Chapa 3, então, assume de público, de gastar todos os esforços no que se refere ao retorno do CTEINFA à UFSM. Muito obrigada, professora Lenice. Agora, o segundo candidato a escolher um adversário para fazer a pergunta é o professor Paulo Burman, da Chapa 1, que define para quem pergunta e qual a pergunta em um minuto. Essa pergunta vai para o professor Dalvan. Professor, uma das principais mudanças no ambiente de convivência da cidade e da região foi a estruturação e abertura do campus-sede, que também começa a acontecer em Palmeiras das Missões e está projetada em Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul. Na verdade, em Cachoeira do Sul, nós temos dentro da estrutura de implantação do campus o projeto, já com uma grande área de convivência, principalmente porque a área favorece a criação dessa estrutura naquele espaço. É para ser um campus sustentável, com grande participação e inserção da comunidade. Pergunto, qual o seu projeto para ações desse pote, professor? Bom, obrigado, professor Burman. É uma questão bastante abrangente. Mas o problema da Chapa 2, ele é bem claro nessa questão de que a UFSM, até vou traduzir em outras palavras, a UFSM hoje é o grande parque da cidade, campus-sede. Os outros campos, há uma necessidade de trabalho para nós transformarmos e atrairmos a comunidade para dentro dele também. Nós temos que fazer a menção, claro, que essas obras começaram a questão de abertura, de corte melhor de grama, flores, nova arborização, ele começou por volta de 2004, 2005. Felizmente, todas as administrações foram melhorando, aumentando e nós temos nessa linha, assim, um espaço ainda razoável para melhorar. Nesse campo-sede, assim como nos outros campos da Universidade Federal de Santa Maria. Mas também nós entendemos que, além disso, dessa abertura de ser o grande parque, de ser um local de realização de sábado e domingo, nós também temos que oferecer outras opções. Nós colocamos claramente, como uma ação da Chapa 2, o esporte para todos, o programa esporte universitário. Temos que abrir as piscinas, reformar, que estão em estado calamitoso. Os dois estádios estão em estado calamitoso. Nós temos que reformar e criar esse espaço para a nossa comunidade, para o nosso estudante, que também, além de toda semana, fica sábado e domingo aqui no campus. Então, nós trabalharemos com os centros envolvidos, com as unidades envolvidas, com o órgão suplementar envolvido, com o Politécnico, que é um dos grandes trabalhadores, incentivadores nesse tipo de trabalho, e com todas as áreas que a universidade possui. Professor Burma, um minuto para a réplica. Em se tratando de bem-estar da comunidade, sempre há o que melhorar. Nós abrimos, de fato, o campus da universidade à comunidade. A integração com a comunidade está no DNA da nossa gestão. O Viva do Campus é um exemplo claro disso. Houve até, em tempos anteriores, a manifestação de que não havia necessidade de investir na infraestrutura do campus, e que o campus foi feito para trabalhar, não para conviver. Criamos a pista multiuso, são quase 5 quilômetros de pista multiuso, ciclovia e caminhada. O projeto UMA, com as suas derivações, o UMA Bike, que é uma grande inovação, que está aí para toda a comunidade utilizar. A criação da polifeira, que estabeleceu, de fato, uma integração entre ensino, pesquisa e extensão, disponibilizando alimentos de qualidade e produzidos sob orientação técnica da universidade, fazendo ou contribuindo para que a universidade, de fato, cumpra melhor o seu papel de inserção na comunidade. As paradas de ônibus, serviços de emergência universitária, arborização e paisagismo foram mais de 3 mil... Professor, o tempo para a réplica. Agora, o último candidato a perguntar é o professor Dalvan, da Chapa 2. Para quem o senhor pergunta e qual o questionamento, professor Dalvan? Um minuto para a pergunta. Vou perguntar para a professora Elenise. Nós, dentre a história de Santa Maria, desde até o início da Universidade Federal de Santa Maria, houve preocupação por todos que criaram e trabalharam na gestão como reitores, da internacionalização da universidade. Tivemos pontos, épocas de maior inserção, épocas de menor inserção. Mas há uma demanda bastante forte em todas as universidades e um reconhecimento de que, através de programas de internacionalização, nós conseguimos melhorar o nosso ensino, a nossa pesquisa e a maneira de fazer a difusão do conhecimento. Então, nós perguntamos que tipo de estratégias principais a senhora pensa em adotar, se em sua gestão, em seu plano de gestão, ou se for eleito. Dois minutos para a resposta da professora Elenise, da Chapa 3. Nós defendemos, enquanto Chapa 3, o incentivo principal no que se refere à busca de recursos do programa Mais Ciência, que nossos convênios, de fato, realizem a mobilidade acadêmica tão esperada e, principalmente, que a gente possa ver de perto a inserção e a internacionalização de nossos tais, de nossos estudantes e de nossos docentes. Podemos referendar mais do que palavras, mas sim defeitos. Temos, sim, uma inserção, o centro, que é um centro que forma professores, da inserção internacional, a partir também de um referendo dado, mas muito do trabalho articulado desta comunidade, com os seus programas de graduação e pós-graduação. Da mesma forma, queremos levar essa experiência para toda a UFSM. Um minuto para a réplica do professor Dalvão, Chapa 2. Nós entendemos que esse tipo de ação da universidade, a internacionalização, ele passa muito por uma ação articulada entre os cursos de graduação e pós-graduação, através de seus coordenadores, até através do incentivo da participação dos estudantes nesses programas. Também, nós sabemos que nós temos uma limitação clássica, que é a segunda língua dos nossos estudantes. Nós temos que reforçar programas internos de segunda língua, seja francês, seja italiano, seja espanhol, seja inglês. Mas nós temos que reforçar esses programas também. E nós sabemos que todos os programas que incentivam a coautoria com pesquisadores, professores, estudantes de outros países, de outras universidades de outros países, muito estimula a própria participação e a troca de experiência. E assim, nós pensamos a nossa internacionalização. Encerramos o terceiro bloco deste debate com os candidatos a reitor da UFSM. Voltamos em seguida com o bloco de perguntas feitas pelo público. Rádio Universidade TV Campos ao vivo na consulta para a reitoria 2017. Em rede conosco, a Rádio Membuia MFM. TV Campos e Rádio Universidade ao vivo com o último debate nos meios de comunicação entre os candidatos da reitoria da UFSM. Em rede conosco, a Rádio Membuia MFM. Neste bloco, teremos as perguntas encaminhadas pelo público. As perguntas foram distribuídas pela produção do programa em três envelopes, separados por categorias representativas da UFSM, técnico-administrativos, professores e estudantes. Nós sortearemos as perguntas no momento do debate. Vamos sortear a primeira pergunta, vinda da categoria dos estudantes. Primeira pergunta, vinda da categoria dos estudantes. O primeiro candidato a responder é o professor Paulo Burma, da Chapa 1. Mas vamos à pergunta, Karine. A pergunta é a seguinte, professor. Hoje se discute muito a questão de paridade de gênero. Como os candidatos observaram esta questão na composição da sua equipe de gestão? Professor Paulo Burma, dois minutos para a resposta. Excelente a pergunta. De fato, a universidade vem experimentando, particularmente nesses últimos três anos e meio, uma crescente participação das mulheres na gestão. Nós saímos de um índice de 22,4% de mulheres na estrutura de gestão da reitoria e chegamos a 33 e alguma coisa, 33,3%, 33,4%. Ainda há muito avançado, especialmente no que toca a este equilíbrio a ser estabelecido. É meta desta gestão equilibrarmos esse processo e chegarmos a 50% de participação das mulheres na equipe de gestão. Isso passa pelo seu empoderamento, pela sua participação nas decisões em condições de igualdade com os homens, sem qualquer tipo de sectarismo no processo, porque essa, de fato, é a nossa compreensão. Isso está, de fato, no DNA da gestão, discutir com profundidade temas tão importantes quanto as questões de gênero, quanto as questões étnico-raciais, quanto as questões de participação de todos os setores da sociedade na questão interna da universidade, observando com clareza exatamente o que esta universidade vai propor para a sociedade como um todo. Então, neste aspecto, a política da instituição é fortalecer e aprofundar esse debate, de tal sorte que nós possamos estabelecer este equilíbrio e garantir a equidade em todos os espaços da instituição. Já estamos trabalhando fortemente nisso, a partir da inclusão de todos os setores da sociedade no espaço da nossa universidade. Isto está acontecendo a partir da negociação e da discussão de empoderamento de todos esses setores dentro da estrutura de gestão da nossa universidade. O segundo candidato a responder a pergunta, pelo sorteio, é o professor Dalvan Reinerck, da Chapa 2. Dois minutos para a resposta. A questão do estudante remete à ação bem clara que nós colocamos nas propostas da Chapa 2, que é ser inclusiva nas questões de gênero, nas outras questões, todas étnico-raciais, todas as questões que nos remetem ao programa de inclusão. Na construção da nossa proposta, daquilo que encaminhou para a nossa candidatura, nós tivemos a participação efetiva de todas essas questões, de todos os componentes que representam ou que fazem parte de toda a nossa pluralidade, nossa diversidade que nós temos dentro dos professores, dos técnicos e dos estudantes. É uma questão importante, ela é uma questão que nos remete ao valor de todas as pessoas, mas principalmente a igualdade entre todas as pessoas. Nós também colocamos como base da nossa proposta a questão de dialogar, de saber ouvir e de agregar. Isso também remete para todos esses programas de inclusão e outros tipos de programas dessa natureza. Então, objetivamente, nós já tivemos, temos uma participação forte, no caso, na construção das chapas e teremos, certamente, na construção da nossa equipe de gestão, na composição da nossa equipe de gestão, assim como a composição de outros segmentos, se formos cobrados e assumimos compromisso, que é a questão dos técnicos e a questão de professores. Queremos fazer uma composição que realmente represente a universidade e que, no nosso diálogo, nós conseguimos ter uma facilidade, uma abertura para a nossa gestão fluir exatamente como nós tivemos na composição das nossas propostas. Obrigado, professor. Quem responde agora é a candidata da Chapa 3, o professor Elenise. Tem dois minutos para a sua resposta. A Chapa 3, ela defende a paridade de gênero, étnica e de categoria. Faz parte do nosso plano de gestão. Um terço somente das mulheres ocupa o cargo de gestão nas reitorias do país. Nós precisamos corrigir, historicamente, essa defasagem do que se refere à participação feminina nos cargos de gestão. Tanto que há 50 anos é a primeira vez que um projeto coletivo consegue trazer à tona a representação de duas mulheres para o cargo de reitora e vice-reitora. E, nesse sentido, nós, enquanto Chapa 3, temos essa representação que nós não vemos nem na Chapa 1 e nem na Chapa 2. Para nós, a questão de representação de gênero, ela é muito maior do que se possa imaginar. São estudos, são pesquisas, são convicção e é a crença por um mundo onde haja mais igualdade entre os gêneros, principalmente. Obrigada, professora Elenise. Nós vamos agora à segunda pergunta ser respondida pelos três candidatos, da categoria dos professores. O primeiro candidato a responder é o professor Dalvan Reimert. A pergunta é, como os candidatos veem os professores aposentados e qual o projeto para eles no espaço alternativo? Professor Dalvan. Dois minutos. Também interessante porque, de tempos em tempos, parece que os aposentados não são preocupações dentro das gestões da Universidade Federal de Santa Maria. Nós tivemos a felicidade de criar um programa, transformar o hoje e que vem vindo, vem sendo trabalhado. Participamos fortemente na criação do Revivência e nós colocamos várias ações, várias ações para reforçar, resgatar e também criar novos programas que incluam o nosso aposentado. Assim como programas que transitam pela qualidade de vida, pela coordenadoria de alguns programas de esporte, nós também pensamos em criar algumas alternativas onde o próprio aposentado é o protagonista do programa. Ele vai realizar o programa e vai fazer junto com a comunidade que está fazendo a universidade e não aposentada. Então, nós temos essa facilidade, essa tranquilidade de propor o resgate de muitos programas e algumas ações que tinham programas antigos, fortes, que era qualidade de vida, que era com lazer relacionado à saúde, que nós queremos trazer de volta e incluir o aposentado, o professor, o técnico administrativo. Então, nós também esperamos a colaboração efetiva de nossos aposentados, professores e técnicos e nós sabemos que já existe programa, mas que nós queremos reforçar e trazer de volta alguns programas que ficaram no caminho por alguns problemas estruturais da universidade atual. Então, sim, será um prazer e nós vamos trabalhar fortemente. A Chapa 2 colocou explicitamente programas nesse sentido. Obrigado. O segundo candidato a responder é o professor Paulo Burman da Chapa 1. Dois minutos para a resposta. Vamos tratar de fortalecer os programas de acolhimento e de reconhecimento, sobretudo, dos servidores que deram a sua contribuição por décadas à história da nossa universidade, que ajudaram a construir esta universidade, em todos os detalhes, desde o início, desde a fundação da comissão que se estruturou, se esmerou na criação de um projeto para a Universidade Federal de Santa Maria. Esse legado que deixaram precisa, a cada dia, ser referenciado e reconhecido por toda a universidade. E esse trabalho a gestão vem construindo, reconhecendo que é necessário mudar ainda mais, ampliar ainda mais, numa discussão conjunta, saber exatamente o que deseja o servidor aposentado da nossa universidade na sua integração com a instituição. Não se trata de construir uma política vertical, de imposição, se não trataríamos de uma outra forma, e estamos tratando de uma outra forma, de uma forma de construção coletiva, como é o espírito de funcionamento da gestão. O transformar hoje, tantos outros programas que a universidade trabalha, reconhecendo as competências, reconhecendo a história do trabalho e da dedicação dos nossos servidores aposentados, é uma realidade na instituição hoje. Nenhum gestor, numa universidade, poderia se dar ao luxo de relegar a um segundo plano qualquer ação no sentido de acolher e de ouvir os aposentados, os servidores aposentados, diante de toda a sua experiência acumulada, diante de todo o trabalho e de toda a dedicação que emprestaram à Universidade Federal de Santa Maria. Como disse, desde o princípio, gestões e gestões se passaram e cada uma e cada um, servidor e servidora dessa universidade, deixaram o seu legado e deixaram a sua história na construção da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Não é à toa que somos hoje a nona melhor universidade dentre as federais do país. Professora Elenice, a terceira a responder, tem dois minutos para a resposta. Entendemos, enquanto chapa 3, a leitura de uma conjuntura social, política, econômica e cultural, principalmente no que se refere à perda de paridade salarial entre os tais e-docentes aposentados e os ativos. Isso é luta também da futura reitora no que se refere a essas demandas. Defendemos também o Acampavida, o Revivência, transformar o hoje, a inclusão dos aposentados, tanto tais quanto docentes, nas inúmeras demandas que nós temos. E isso é fundamental, principalmente pela experiência acumulada em anos de docência nessa universidade. Um saber experiencial, uma busca constante em aprimoramento que se deu ao longo dos anos em várias trajetórias da UFSM. Os aposentados, sim, têm uma experiência e esse espaço de vivência jamais deverá ser impedido, mas sim fortalecido. E a terceira pergunta agora é dos técnicos administrativos em educação da UFSM. Vamos à pergunta, a pergunta dos técnicos administrativos. Que tipo de ações as gestões pretendem desenvolver para humanizar as relações de trabalho na UFSM e diminuir os casos de assédio? Dois minutos para a resposta pelo sorteio. Quem começa respondendo é o professor Dalvan Reiner, da Chapa 2. Bastante oportuna e interessante essa questão, porque ela nos remete aos dias atuais. A nossa conjuntura atual, ela está nos remetendo, até por efeito das mídias sociais, está nos remetendo a, aparentemente, acelerar os conflitos. E dentre esses conflitos, tem vários. Foi mencionada a questão de assédio. Mas instituições como a nossa Universidade Federal de Santa Maria, já há um bom tempo atrás, foi instigada, praticamente por, não instigada, mas foi convidada a criar um serviço de ouvidoria. Nós temos os nossos mecanismos internos de prevenção e de ação, quando houver o caso, que também se transmite, se transfere para frente como medidas de prevenção. Nós entendemos que um trabalho articulado, Chapa 2, entende que trabalho articulado entre ouvidoria, as pró-reitorias respectivas, seja a Prograde, seja a PRPGP, seja a pró-reitoria de gestão de pessoas, com trabalho integrado, nós podemos construir equipes que amenizem esse tipo de trabalho e que hajam, principalmente, no sentido da prevenção. E também, essa é a questão do assédio a um, mas a questão de outros tipos de conflitos, também nós temos com uma frequência razoável que nós devemos, como gestão, trabalhar no sentido de redução. Nós chegamos até, e assim como surgiu na comunidade local, na Polícia Civil, a propor aí um programa de redução de conflitos, onde passaria por todos os tipos de conflitos que nós temos e podemos ter na Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado, professor Dalvan, da Chapa 2. Agora, dois minutos para a resposta da candidata da Chapa 3, professora Elenise Sanguai Antunes. O combate ao assédio se refere a um projeto educativo dentro da instituição e também o combate à impunidade. Acreditamos, sim, na escolha de um perfil feminino externo à UFSM, para que tenha o distanciamento necessário para enfrentamento de casos de assédio. Defendemos, junto à Progep, a criação de cursos de mediação de conflitos nos vários espaços dentro dessa instituição. Acreditamos, sim, no fim da cultura da impunidade e, principalmente, a articulação da UFSM com as forças vivas que atuam no combate à assédio moral, assédio sexual, das várias frentes políticas no que se refere, desde o Ministério Público, às forças vivas dessa instituição. Não à impunidade, não à assédio moral. É uma cultura que precisa ser cultivada dia a dia por todos nós, gestores e comunidade universitária da nossa instituição. Quem responde agora é o candidato da Chapa 1, professor Paulo Burma. O senhor tem dois minutos para a resposta. Nessa estratégia de melhorar as relações humanas no espaço da universidade, a atual gestão propôs e aprovou políticas de ações em nível nacional com repercussão em nível nacional e pioneiros. Passamos desde as políticas de acesso, as políticas de inclusão e permanência, que contemplaram ações como a Coordenadoria de Ações Educacionais, o Observatório dos Direitos Humanos, a Moradia para Estudantes Indígenas, a aprovação do nome social, o Programa de Acesso à Educação Técnica Superior para os Refugiados e Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade. São várias ações, além da ampliação dos espaços para as mulheres na estrutura de poder da nossa universidade. Reconhecemos que há muito a fazer ainda nesse campo e temos que avançar na ampliação desses espaços de poder para a redução das desigualdades e das relações de poder em toda a universidade. Estamos estabelecendo e já estabelecemos uma política de tolerância zero para qualquer tipo de violência, seja ela constituída a partir do assédio moral, do assédio sexual ou a própria violência física. Vários processos transitam hoje a partir da ouvidoria, que precisa sim ser qualificada, precisa ser melhorada. Falamos da criação de um conselho de ouvidoria e não apenas a figura do ouvidor centralizando todas essas ações. A partir dessas ações nós trabalhamos com pelo menos 11 processos de assédio moral que estão em trâmite ou já foram julgados pela COPSIA. Alguns resultaram em demissão, outros em suspensão, outros em advertência. Também trabalhamos com sete processos da COPSIA depois de tantas demandas que houveram. Sete deles resultaram também em ações que envolveram demissão, suspensão e advertência no âmbito da universidade. Precisamos melhorar e avançar ainda mais neste espaço de construção de equilíbrio dentro da... Obrigada, professor Burma, pelas considerações. Encerramos este quarto bloco do debate. Voltamos em seguida com as considerações finais dos candidatos à reitoria da UFSM. TV Campos e Rádio Universidade ao vivo em rede conosco. A Rádio Imembui AM e FM. Este é o último debate do processo de consulta à comunidade para a escolha da próxima gestão à frente da reitoria da UFSM. O último debate em veículos de comunicação. Estão conosco os três candidatos, Paulo Burman, Dalvan Reiner, Tchelenise e Sangóia Antunes. Neste momento, os candidatos farão as suas considerações finais com dois minutos para cada um. Pelo sorteio, quem faz as considerações finais, começa esta parte do debate, é o professor Paulo Burman, da Chapa 1. O senhor tem dois minutos. Muito bem, quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos apoiadores e apoiadoras pela participação e à comunidade pela oportunidade do debate de ideias e propostas para mudar ainda mais a nossa universidade. Não poderia encerrar esse debate sem registrar que neste dia 28 de junho, data da votação, tenha felicidade de estar de aniversário e, como todos sabem, sofri uma perda familiar muito importante nesta reta final da campanha. Aproveito a oportunidade, aproveito a oportunidade e aproveito para fazer uma referência àquela mulher que foi minha referência de educação e de valores. Aquela mulher que me permitiu estar aqui na função que exerço à frente da universidade. Por isso, eu gostaria de homenagear a minha mãe, a dona Adélia Burman, que esteve conosco firme e forte na primeira posse e permanece pelos valores com que exerço meu trabalho e minha dedicação à universidade há mais de 30 anos. É assim que pretendemos seguir nesta gestão, o nosso trabalho de valorização das pessoas e da nossa instituição. Quero agradecer pelo reconhecimento da excelência da gestão da nossa universidade. Várias foram as falas que destacaram isso em vários espaços desta campanha. Reiteramos, eu e o Luciano, o convite à comunidade a participar da eleição do dia 27 e 28 e fortalecer o espaço democrático das decisões na universidade. Quero agradecer às equipes de comunicação pelo seu papel estratégico que desempenham na divulgação, na notícia e na informação a toda a comunidade. A nossa universidade é a Nuna, a melhor universidade federal do país. Isso se deve ao trabalho e à dedicação de estudantes, de técnicos administrativos de educação e de docentes e o olhar atento da nossa comunidade. Venham para a eleição no dia 28, votem para mudar ainda mais com o Chapa 1, um Burman e o Luciano. Obrigado, professor Burman. Agora vamos para as considerações finais do candidato da Chapa 2, Dalvan Reiner, pelo sorteio. O senhor tem dois minutos, professor Dalvan. Muito obrigado. Estamos na reta final. A campanha vai até hoje, à meia-noite. Eu gostaria de deixar em público, em nome do professor Pedro Brum, nosso candidato a vice, uma pessoa que se mostrou ao longo dessa campanha, dos 40 dias de campanha, algo fenomenal. Lógico que aprendemos a nos conhecer e também aprendemos a admirá-lo. Professor Pedro, com sua simplicidade, com a sua facilidade de comunicação, com sua experiência de administração, certamente nós faremos aquilo que nós temos nas nossas ações, aquilo que nós apresentamos para todos os nossos estudantes, técnicos e professores, nas visitas de sala de aula, nos órgãos suplementares, todos os espaços que nos deram o prazer de nos apresentarmos e apresentarmos nossas propostas. Nós estamos convictos que aquilo que nós apresentamos, apresentamos para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, transversalmente, inovação, criação, nós estamos, assim, bem conscientes e fizemos um convite a todos, que estão nos ouvindo pela rádio, nos vendo. Nós temos o marca-texto, temos os nossos endereços, temos as propostas por eixo para toda a universidade, dalvãempedro.com.br, as mídias sociais, Dalvã e Pedro, pode se acompanhar. Temos, assim, também algo bastante importante, nós queremos aumentar e muito a inserção da Universidade Federal de Santa Maria na nossa comunidade, nossa comunidade local, nossa comunidade regional. Estaremos mudando, propondo a mudança da nossa pro-reitoria de extensão para a extensão acadêmica, cultura e ações comunitárias. Queremos ter vários tipos de influência nos campos, criando estruturas que nos aproximem. Então, chapa dois, juntos por um novo amanhã, dia 27 e a D e dia 28 nos campos. Obrigado, professor Dalvã. Vamos agora para as considerações finais da chapa três, professora Elenise Sangói Antunes. A senhora tem dois minutos. Quero, de público, agradecer a todos e a todas que participaram do projeto coletivo de construção da chapa três. Jamais estaria ao lado, se não da professora Laura ou de outra mulher. Porque quando se acredita na paridade de gênero, essa paridade se passa, sim, pelos parceiros que se escolhe para trilhar um caminho tão importante e tão vital que é a gestão da UFSM. A UFSM precisa mudar. A UFSM precisa transformar. A UFSM precisa, sim, escolher agora, dia 27 e 28 de junho, tanto no presencial quanto à distância, tanto no noturno quanto diurno, mulheres que possam tocar com muita dedicação, com muita precisão, com muita clareza e com muita gestão, uma das maiores instituições de ensino. E reitero que a UFSM seja um espaço plural, onde as ameaças e assédios não sejam a realidade. E que a alegria que pulse em nossos corações seja a premissa da chapa três. Muito obrigada, professora Lenice, professor Dalvan, professor Burman. Agradecemos aos candidatos, às assessorias e ao público que nos acompanhou durante este debate ao vivo aqui pela TV Campus, pela Rádio Universidade, também em rede com a Rádio Membuí, a UFSM. Este debate terá reprise hoje, às oito da noite, pela TV Campus e também pela Rádio Universidade. E a Rádio Universidade também estará acompanhando a apuração da votação no processo de consulta da UFSM, ao vivo, a partir das dez da noite, da quarta-feira, dia 28, que é o segundo dia de votação. O primeiro dia de votação já inicia amanhã, dia 27, nos polos EAD da UFSM. Desejamos uma boa consulta a todos e todas. Não esqueçam de trazer um documento de identidade para votar. Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM, na consulta para a Reitoria 2017. Muito obrigado a todos. E aí